Oi minhas cacheadas, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês, né, mostrando como eu faço finalização volumão, aquela que você gosta e além disso tem definição com creme maravilhoso, que eu já vou mostrar pra vocês. E gente, que cenário é esse aqui, Isabelle? Que cenário é esse? Que qualidade é essa de câmera, gente? Olha só, chega a dar pra ver minhas orelhas, minhas olheiras. Olha, comprei um celular novo. Graças a Deus, agora tem qualidade top pra gravar vídeo pra vocês. Essa daqui é minha casa nova, eu estou casada. Gente, muitas novidades, por isso que eu não tenho aparecido direito aqui pelo canal, mas com certeza agora eu vou aparecer, né, gente, com esse tanto de coisa nova, né, pra mostrar pra vocês e pra mim fazer com essa qualidade maravilhosa de telefone, eu vou gravar com certeza muitos vídeos. E esse vídeo aqui vai ser aquela finalização top, que a gente vai bater um papinho além da gente finalizar o cabelo, beleza? Então é isso, gente, me contem aí as novidades, eu vou começar usando esse borrifador aqui, porque essa parte de baixo do meu cabelo já tá secando e eu odeio finalizar o cabelo, né, com ele seco. Eu acho que não fica legal. Mas e aí, gente, aconteceu tudo muito rápido, graças a Deus. Eu e o Felipe tínhamos decidido, né, que a gente ia casar. E a gente tava preparando, né, nosso enxoval, comprando as coisas direitinho. E estávamos, né, orando pra que tudo acontecesse da forma de Deus, obviamente primeiro, e depois da nossa. Eu vou começar a pentear aqui também, já que meu cabelo tá molhado, porque não se penteia cabelo seco de jeito nenhum. A menos que você queira quebrar o seu cabelo. Bom, mas aí a gente tava comprando, né, o nosso enxoval, fazendo tudo direitinho e guardando aqui na casa. A gente encontrou essa casa legal, aqui mesmo onde a gente já morava, porque a gente não pretendia morar longe. Primeiro por conta do trabalho dele, e segundo porque a nossa família mora tudo por aqui. Então, sei lá, gente, a gente preferiu ficar mais perto. E a minha igreja, né, gente, ela fica aqui pertinho. Então, eu tenho super acesso. Ah, tem alguma coisa na igreja, eu vou lá correndo, ajudar, participar dos cultos, entendeu, fazer eventos. Esse ano, gente, eu tenho muitas metas de eventos pra fazer na igreja, obviamente. Eu não vou me frustrar se eu não conseguir fazer muitos. Mas, eu creio que o Senhor vai me dar direção, né, e forças. Com certeza, é muito dinheiro pra poder fazer, né. É essa confiança que a gente tem que ter no nosso Deus. Então, eu e o Felipe encontramos essa casa e começamos a guardar as coisas por aqui. É um condomínio muito bom, muito legal. A gente guardava as coisas sempre e ia vir aqui. Trazia caixas e caixas, caixas e caixas. Até que... E não sei se vocês sabem, mas eu não fiz noivado. Eu preferi não fazer porque a data do casamento ia ser pra fevereiro, se eu não me engano. Só que aí a gente marcou pra dezembro porque os papéis do cartório saíram antes. Então, a gente decidiu antecipar. Aí a família ficou, tipo, minha família ficou desesperada, né. Ai, meu Deus do céu, tão cedo, tão rápido. Tipo, surtaram mesmo. Eu não estava preocupada. Eu estava com minhas ótimas expectativas, né. Tipo, bem aqui em cima. E realmente deu tudo certo, né. Quando aconteceu o casamento no cartório, a gente já tinha preparado lembrancinhas. A gente já tinha feito bastante coisa pro casamento normal. Seria na minha casa mesmo, porque eu queria algo muito reservado. Tipo, casou no cartório, vai pra casa, almoçar, tinha que fazer almoço em famílias. Tô usando, gente, esse creme maravilhoso aqui da... Ih, meu Deus, tô até botando o creme sem mostrar pra vocês. Mas, enfim, eu tô usando esse creme da Salon Line aqui. Que ele é super leve, definição e movimento. Pra cabelo cacheado, ondulado, crespo. E que tem muito frizz. Bom, o precinho dele tá aqui. Só que eu acho que não vai conseguir ver por causa da luminosidade. É... R$33,99. Pra mim foi um creme muito bom. Tipo, foi um investimento top que eu fiz. O resultado vocês vão ver. Eu já usei. Agora eu só tô testando aqui, mostrando pra vocês como vai ficar top. Tipo, vai ficar muito bom mesmo. É... Tô usando essa quantidade aqui. Vou usar em um lado, primeiro. Eu tô usando pouco. Porque acho que quem quer volume, né? Com definição. Não coloca muito creme. E vou falar pra vocês, meninas e meninos. Eu tenho colocado pouco creme porque... Tô tentando me desapegar, sabe? Daquela mania de... Ah, mais creme, mais definição. Mais creme, o cabelo fica mais bonito. Não. Porque eu acho que o cabelo natural, ele é mais bonito. E quando a gente passa pela transição capilar, a gente aprende que não devemos ser dependentes, né? De tanto creme, assim. De... Dedo lis. De... Da técnica tesourinha, sabe? A gente aprende a amar o cabelo do jeito que ele é. Então a gente não exagera no creme. Então eu tô passando aqui, ó. Por todo o cabelo. Se eu achar que eu preciso ver alguma área ressecada. Tipo as pontas onde eu valorizo muito mais. Eu passo mais creme, beleza gente? Gente, então é isso. Eu vou continuar passando e continuar o bate-papo. Enfim, a gente fez as lembrancinhas. E eu falei que queria algo muito simples. Só que meus pais insistiram pra gente fazer algo mais legal. Tipo... Ah, sabe, né? Os pais tomaram a frente lá e falaram... Ah, a gente vai ver um salão aqui, uma coisa legal. Aí eu falei... Beleza, mas eu só vou convidar quem eu quero, né? E o Felipe também. Porque é algo bem reservado, sabe gente? Eu acho que nessa data especial só merece estar com a gente quem passou pelos momentos de dificuldade, né? Assim, quem ajudou a cavar o poço, então vai beber água. Comigo, eu acho que é dessa forma. Se você não fez parte da minha vida, das minhas lutas e dos meus sonhos, por que você vai estar comigo no momento da vitória? Então eu sou muito seletiva. E o Felipe também. Então a gente decidiu fazer isso. Marcamos a data. Foi um salãozinho também muito simples. Não foi muito longe de casa. Fizemos um almoço legal. Foi um estrogonofe, como a gente adora. Teve totó, teve sinuca lá no lugar, né? No salãozinho. E a decoração também foi do jeito que eu imaginava. Azul, porque eu adoro. Azul, gente. Quem me conhece sabe. Eu amo azul e preto. Mas aquele azul, gente, é muito lindo. E eu consegui alugar um vestido de noiva muito bonitinho. Vocês podem ver que eu tô finalizando mesmo com os dedos. Esse daqui é o objetivo, tá? Não precisa usar escova. Só usei mesmo pra desembaraçar, ó. Separei os fios. Eles estão, ó, bem alinhados. Não tem segredo. E aí o creme já deu aquele brilho, aquela maciez. E o cheiro, gente. O cheiro é sensacional. Se quiser dar uma amassadinha, dá uma amassadinha de leve, sabe? Mas assim, ó. Com carinho. Não precisa... No cabelo, né? Pra não deixar ele cheio de frio e feio na hora de secar. Como eu disse, ó. Nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Parece que tá um pouco mais... Mais seca. Vou passar um pouquinho mais de creme e amassar. Então a gente fez. Deu tudo certo. Trouxemos tudo pra cá. E eu tô muito feliz. Sério, gente. Tinha muita gente que tava me falando. Tipo, vou ser super sincera aqui pra vocês. Tinha muita gente falando. Ah, o casamento é uma coisa que você deve fugir. Não é uma coisa boa. Casar nessa idade e tal. Mas pra quem não sabe, eu tenho 19 anos, né? Fiz 19 anos agora em dezembro. Depois do meu casamento. E eu tinha 18, né? Quando casei, então, no caso. Mas, tipo, foi tudo muito perfeito, sabe? As pessoas falavam que ia ser uma coisa, mas eu sempre colocava na minha mente. Bom, eu tenho que guardar coisas boas e colocar as coisas ruins, né? Pra fora da minha mente. Porque eu acho que são só pessoas frustradas com o seu casamento, com a sua vida. E que acham que a minha vida vai ser a mesma coisa. Eu nunca levei isso em consideração. Gente, receber experiência ruim das pessoas achar que vai ser a mesma coisa na minha vida. Nunca! Então, nossa, tá sendo uma experiência maravilhosa. No meu Instagram, se você não me segue, eu deixei lá a rotina do meu dia. De vez em quando eu coloco lá nos stories. Tem vídeos de cuidados de cabelo lá também. Dicas muito legais em vídeos mais curtos, né? Mas se vocês gostarem de ver esses vídeos mais contentes, me ouvir falar, eu também adoro falar com vocês, tá, gente? Então, continua aqui, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você receber mais conteúdos. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mentira, eu não vou parar por aqui. Eu vou voltar com o resultado. Olha só, eu vou fazer assim e eu vou aparecer com o cabelo transformado. Pra você dizer, hum, o que é isso? Olha o cabelo da gata, da Marmigrel. É isso, ó. Olha só esse resultado! Olha só esse volume lindo e maravilhoso, gente. Pode falar, essa daqui é a finalização mais fácil de volume e definição que você já viu na sua vida. Olha a definição desse cabelo. Olha a definição desse cabelo! Tá muito cheiroso. Tá muito lindo. Isabelle, como é que você secou o seu cabelo? Ele ficou assim, gente. Usei o difusor. Isso influencia o volume, Isabelle? Influencia, entre aspas, né? Porque ele ajuda a secar rápido. Vou levantar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Olha só, como é que o volume fica. Ajuda? Ajuda. Mas eu preciso dele pra fazer o volume todo? Não, não precisa. Você pode deixar simplesmente seu cabelo secar naturalmente. Olha só, muito lindo, muito cheiroso, muito brilhoso. E além de ser o cabelão, né? Eu vou mandar dica pra vocês que querem cabelão agora nesse ano de 2023, tá bom? Projeto Moana, Projeto Rapunzel, todo tipo de projeto que você quiser, eu vou ensinar aqui pra você. Então é isso. Fica ligadinho nas dicas. Um beijão pra vocês e fiquem com esse cabelo maravilhoso. Olha só, gente. Muito lindo! Agora sim eu posso falar o cabelo da gata, da Barbie Gale. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo.